Oi gente, hoje o meu passeio é aqui em São João de Meritir para conhecer o projeto chamado Projeto Vencer Vem comigo que o passeio com o Júlio Benne Tati Figueiredo, que ela vai me contar um pouquinho sobre o Projeto Vencer Tá lindo né gente? Tá muito lindo, eu adorei, adorei, adorei estar aqui Eu queria que você me contasse que eu vim aqui para conhecer e saber que projeto é esse Hashtag Vencer Esse projeto é a idealização de um grupo de amigos E resolvemos montar esse projeto social Para ajudar as crianças e adolescentes da ansiosidade, tirar da rua e tudo mais A gente vai ter sete modalidades Sete? Sete modalidades em luta Eu já estou aqui dentro desse ringer aqui Para não sentir um lutador né? Mas o que mais? Além do Muay Thai que rola aqui né? Então, Judô, Fujitsu, Kick Boxing, Luta Livre de Condição Além dessas modalidades que você falou, quais são as outras atividades que vão online no projeto? A gente está fazendo tudo com muito carinho para poder ajudar não só a criança, mas a família da criança também A gente vai ter atendimento psicológico, né? E vai ter assistente social também, que no caso sou eu Também vou dar esse suporte todo E colar as atividades, a questão do balcão de emprego também A gente está vendo essa questão Olha assim, aqui em São João Aqui em São João está precisando muito de um projeto desse para dar um diferencial né? A gente não atinge só a criança né? Isso aí, busca a família, busca todo aquele grupo A criança vem se exercitar, aí tem uma família que vai estar conhecendo O que eu quero te perguntar Quem criou esse projeto? Como é que foi idealizado? Como é que foi isso? É... Foi um... Sei lá... Veio mágico e falou assim Projeto Na realidade, é um sonho antigo De vários amigos Parte social mesmo Parte social mesmo Parte social mesmo E a gente assim Pegou esse galvão super cru Assim, eu vou fazer um externo inclusive pra mim Nada disso A gente se juntou com os amigos A gente se juntou com os amigos A gente se juntou com os empresários Estão pagando na hora Você vem pra gente Você tem várias doações Dormir Pode ver Tem gente aqui ajudando Algum dos caras Pra amanhã A inauguração é amanhã Vai ser amanhã mesmo Vai ser bem legal A gente tá aqui nos bastidores Terminando tudo hoje Tá muito lindo Muito legal Muito legal Eu pensei que vai ser muito sucesso total nesse projeto E espero ser que amanhã Poder estar aqui no horário Porque eu tenho um compromisso Mas eu vou ver Quando estiver rolando O pessoal treinando As crianças Ai, a parte de segunda-feira A gente vai fazer as inscrições E aí já vai dar início às aulas Então, e se alguém quiser ajudar o projeto Ou fazer a... Quem pode participar? Quem pode participar? Pode participar à vontade Tem telefone? Tem Vou deixar o telefone de contato pra vocês Já Então, 274-189 Vou aproveitar e terminar a aula também pra assistir a página É isso que é importante Na página nós colocamos o perfil dos professores que vão dar as aulas e projetos Então é isso, gente Mais um passeio realizado Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do projeto Vencer Lembrando, dê aquele like Se inscrevam no canal Compartilhem E até o próximo passeio com o Junior Perny Beijo no coração de vocês Tchau 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 Tchau